Oi gente, vamos aos destaques do dia. Acaba de ser lançada mais uma edição do Doutor Legal. Nesse projeto, pesquisadores da UFO que já estão na pós-graduação passam a ser tutores dos calouros que ingressam agora na universidade. As inscrições começam em março. E o Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da UFO divulgou que o índice de preços ao consumidor aumentou em janeiro. Isso aconteceu principalmente por causa da volta às aulas. Lá no Portal de Notícias tem os detalhes. E o que você fez nesse carnaval? Um professor aqui da UFO, do curso de música, passou o feriado sendo jurado no desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Ele contou os detalhes de como foi essa experiência. Está tudo lá no Portal de Notícias. Por hoje é isso e eu te encontro amanhã.